É a falta para o Internacional. Andrezinho para bater de pé direito. D'Alessandro para bater de caimota. Andrezinho! Do Colorado! Andrezinho! Camisa 17! 44 minutos! O Bruno deu um passo para a direita e ficou torcendo. A rede do Flamengo balança. E o coração colorado vai à loucura no Beira-Rio. Dois para o Internacional. Um para o Flamengo. O Internacional está se classificando para a semifinal da Copa do Brasil. Dois para o Flamengo. Dois para o Flamengo. Dois para o Flamengo. Dois para o Flamengo. Obrigado.